É, lamentavelmente, a nossa legislação, e não é só brasileira, tá? É a legislação em vigor no mundo, a partir da década de 70, ela não consegue proibir o crime organizado, né? Lamentavelmente, nós adotamos um modelo, que é o modelo de guerra às drogas, e posteriormente a esse modelo de guerra às drogas veio o sistema de combate à lavagem de dinheiro, e posteriormente, mais recentemente, veio o sistema de compliance. Quer dizer, a lei de lavagem de dinheiro, ela vem pra tentar coibir o lucro que as drogas dão, né? Então, você instalou a guerra às drogas, não deu resultado? Então, aprova a lei de lavagem de dinheiro e criminaliza o lucro da droga. Não deu resultado? Instala um sistema de compliance pra que você identifique o dinheiro legal do ilegal e a atividade criminosa da atividade lícita. Mas não dá resultado, porque o fato é, essas legislações, elas trazem consigo o outro lado da moeda, que é uma espécie de lucro por conta da própria ilegalidade. Então, a atividade criminosa, ela passa a ser lucrativa. E aí, por uma regra de mercado, ela só cresce, né? Então, na minha visão, muito embora possa parecer utópico, mas isso vai ter que entrar no debate em algum momento, na minha visão, nós não temos uma legislação eficaz de combate ao crime organizado. E aí, não adianta aprovar uma lei, como já existe, de combate ao crime organizado. Porque enquanto nós não entendemos que toda legislação traz consigo o outro lado da moeda, que é abrir um espaço de ilegalidade, e esse espaço de ilegalidade pode ser lucrativo, nós não vamos conseguir enfrentar essa realidade. Então, eu apoio e aposto que o Brasil consiga trazer os padrões de criminalidade para um nível de normalidade, mas analisando a história da nossa legislação dos últimos 50 anos, eu diria para você que nós estamos enxugando o gelo, lamentavelmente.